E aí, rapaziada, aqui tá falando o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, estamos aqui com o Tony Hawk, de novo, né, mano, porque é o seguinte, eu fiz uma coisa da qual eu me envergonhei no último vídeo, é... Eu joguei muito mal, o Patif de 10 anos e tá bem envergonhado. Você achou que era outra coisa? Não, da trilha sonora não, mano, da trilha sonora é o seguinte, eu falei brincando pra vocês verem lá xingar o pessoal, o pessoal foi mesmo, não vai não, pessoal, porra. Porque assim, eu acho que a monetização nem é um problema, tá ligado, na questão da trilha sonora, o problema, já tá escrevendo isso logo, o problema é a questão que o YouTube bloqueia o vídeo, né, eu postei um print aí na aba comunidade, se você não ver a aba comunidade, vai no canal, tem ali a aba comunidade, e lá a gente pode postar fotos, comentários e tal, e de fato, né, mano, postar com a trilha sonora o game é impossível, né, enfim, mas na verdade, então eu desativei a música, porque eu preciso monetizar também, ganhar dinheiro pra não tomar nos seus cus, e... Esse jogo tá muito bom, né, eu lembrei como joga, você tá vendo, nossa, Patinho, mas você tá passando vergonha, é porque eu tô distraído, a gente vai se concentrar, e no vídeo de hoje, eu vou ensinar pra vocês como fazer seu primeiro milhãozinho de pontos, porque quando eu falei que eu faço um milhão de pontos, aqui, o pessoal falou, ah, mas meu Deus, isso é impossível! Mano, você tá me tirando? Você tá me tirando? O que que eu tô ligando que vocês jogavam? O que tá acontecendo? Ah, os caras, vocês tão malucos, mano, é fácil demais, ó, 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 rapidão aqui, ó, ó, com 20 segundos de mapa, hein, mano, aqui, ó, 140 mil pontos numa manobra, irmão, pera lá, vamos começar de verdade isso aqui, já vou mostrar o lugar do mapa que você pode apelar, E eu lembro quando isso aconteceu a primeira vez comigo, o que aconteceu da primeira vez comigo? O... nem lembro, ah, é o que eu tava falando, quando eu era novinho eu jogava com o meu primo isso aqui, né, com o Edu, e eu não sei se ele vai ver esse vídeo, vou mandar esse vídeo, vou falar pra ele ver, e a gente ficava ali disputando, sabe, 40 mil pontos, 50 mil pontos, caralho, 100 mil pontos, os dois rasgando com... Aí um dia, mano, ele chegou lá em casa, não era uma época que tinha internet, tá, ele aprendeu sozinho aquele safado, como que fazia pra realmente combar o bagulho, pra ganhar ponto pra cacete, e, mano, ele meteu, tipo, um milhão e meio de ponto na minha cara, tá ligado? E aí, mano, eu falei, oxi, tô jogando o jogo errado, tá ligado? E aí, agora a gente decidiu jogar certo, entendeu? Então, tipo assim, o Tony Hawk, ele é um arcade, tá, guys? Ele é diferente, por exemplo, que era um skatizão da vida. Ele é um jogo que a zoeira tem que falar muito mais alto, tá ligado? Então ele não é um jogo que tá preocupado em você, tipo, fazer as paradas perfeitinhas e tal. Então, inclusive, quando a gente ia jogar com os amigos do prédio, a parada era sempre muito diferente, porque aí, qual que era a pegada? Aí você tinha, tipo assim, não era só quem fizesse mais ponto, porque fazer ponto no Tony Hawk não é difícil, tá ligado? Quando você pega a manha de combar, principalmente com a questão do tempo, fica muito fácil, tá ligado? Por quê? Porque, tá vendo esses dois minutinhos aí que você tem de limite pra jogar? Esses dois minutinhos é pouco, mano. Você consegue estender esse tempo, e não fazer nada, eu mexendo com o coração e lá. Mas se você estiver no meio de um combo, o jogo não te atrapalha, tá ligado? Então você pode simplesmente apelar pra cacete e emendar de um bagulho no outro, assim, ó. Que nem eu tô fazendo aqui agora, tá ligado? E cada vez que você muda uma instância, que nem eu tô fazendo, você multiplica. Então agora, ó, mais 360 mil pontos. Tô com um milhãozinho, tá ligado? Tony Hawk, vamos jogar agora esses 20 segundos finais aí, ó. Eu vou aproveitar, vou fazer 10 segundinhos de manobra aqui, tá ligado? E agora eu vou me concentrar, porque agora eu não quero cair. Agora eu quero aproveitar esse tempo final, ó. Enquanto eu não cair daqui, tá ligado? O jogo vai me deixar ficar fazendo manobra aqui em cima, tá ligado? Ó, tá vendo ali, ó, a prorrogação. Cai, ia dar mais 200 mil pontos. Um milhãozinho e oito, tá? Eu tô no desafio de chegar nos dois milhões aí nesse tempo. É bem difícil, mas tá bom. Um milhão, 1.8 milhão tá bom. Agora, já mostrei pra vocês que dá, tá ligado? Ah, a Patife tá aqui o controle, tá, mano? Que o pessoal não tá acreditando que os youtubers tão jogando. Caralho, que loucura, gente. Vocês tão louco? O que tá acontecendo, gente? Vamos lá. Seguinte, segredos. Vamos começar os nossos segredinhos. Bom, o segredo de tudo é... Tem manobras no Tony Hawk que vão te dar pontos. E tem mudanças de distância que vão aumentar o seu combo, tá ligado? Eu já vou ensinar, porque assim... Se não eu jogo pra vocês, os caras vão falar... Ah, tá apelando. Não, não, não. Então eu já vou ensinar, porque comigo não tem essa de segredinho não, tá ligado? Aqui, se você aprender a jogar Tony Hawk comigo, você me deve pra sempre, tá ligado? Enfim, nada é randômico. Eu sei que muitas vezes parece que você tá fazendo manobras à reveria. Eu não tô fazendo manobras à reveria aqui. As manobras são de verdade, tá? Inclusive, quando eu jogo sem me concentrar, é muito pior. Porque quando eu tô concentrado, a coisa é... Aí eu concentro mais. Tipo assim, você não pode sair apertando 500 mil vezes quadrado e tal, porque senão você cai, tá ligado? Mas enfim, vamos lá. Vou ensinar os movimentos básicos pra vocês aí, pra você que quer fazer multiplicação. Primeiro de tudo, o tal do manual, né? Vocês sabem como é que é entrar no entranetismo do manual. Chacoalha o analógico ali, pra cima e pra baixo, ele entra no manual, certo? Se você fizer o manual pra trás... Então, pera aí, ó. Deixa eu... Pera aí, deixa eu pegar aqui o embalinho e... Se eu fiz pra trás, ó. Se eu for com a barrinha toda pra cima, ele vai manter em pé no skate. Se eu fizer com o Nolly, né? Se eu fizer com a parte da frente do skate e for pra frente, ele vai cair, ó. Você tem que jogar pra trás o equilíbrio dele. Porque é onde você equilibra, se as quatro rodinhas encostam, você volta a pilotar, a controlar o Tony. Mas no final das contas, você praticamente não vai usar isso. O que você vai usar mesmo é tentar deixar a barrinha no meio. E aí, quando você quiser descer, você só pula e desce, tá ligado? Não fica tentando acertar o Nolly ou o Olly, onde você vai ter que colocar o peso do skate. É mais fácil você dar um pulinho. Tá no grind. Outra coisa, quer cortar o grind no meio? Deixa eu pegar um grind aqui, ó. R2. Pera. Peguei... Não. Errado. Pera aí. Peguei o grind. Apertei R2, ele sai do grind. É isso aí, tá ligado? Então, esse aqui é o caminho. R2 ou RT, né? Dependendo de onde você tá jogando. Aí você sai do grind e você não precisa arriscar muito. Porque os caras têm mania de pular, de apertar um quadrado e às vezes errar a manobra aqui. Certo? Então, esses são os conceitos básicos que você tem que ter. Agora, vamos focar em aumentar o nosso multiplicador. Tá? Aumentar o nosso multiplicador e fazer pontos. Tem que saber diferenciar o que vai te dar ponto e o que vai te dar multiplicador. Certo? Então, eu vou reiniciar mais uma vez. E aí eu vou lentamente aqui subir. E aí vocês vão ver que eu vou fazer pontos aqui do grind, ó. Tá vendo que tá subindo meus pontos ali, ó? Fiz 1.480 vezes 1. Certo? Só pegando um grindzão. Se eu pego um grindzão, pressiono duas vezes quadrado, ele muda de postura e aí multiplica. Entendeu? Entendeu, né? Duas vezes quadrado. Ah, se eu apertar duas vezes quadrado, duas vezes triângulo, foi pra 3. Se ligou? 2.900. Só que não pode estar com o especial porque tem que estar devagarzinho. Então, mano, quanto mais tempo você combar, ó, vezes 4. 4.000. Só no grind, entendeu? Só repetindo. O mesmo vale pro manual. Então, pum, joguei pro manual. Pressionei duas vezes bolinha. Pum, duas vezes quadrado. Outro duas vezes quadrado. Duas vezes triângulo. Duas vezes quadrado. Duas vezes triângulo. Sacou? 14.000 ali eu joguei fora, tá ligado? Porque eu tava sem o especial, ele fica sem equilíbrio mesmo. E eu tô aqui falando com vocês e pensando e olhando o número e tal. Porque quando você tá jogando o game, a parada fica muito mais normal, né? Beleza, ó. 20.000 vezes 6. E é assim que você vai fazer. O que você tem que fazer? Você tem que fazer bastante ponto, bastante condição numérica e bastante multiplicador, entendeu? Então, olha ali, ó. Pum. Rapidão. Você vê, ó, como a gente vai puxando um pontinho fácil aqui, ó. E aí, o que você precisa fazer na real? Na real mesmo. Como que você foca aqui, tá ligado? O seu olho, a sua concentração vai ficar só na barrinha do equilíbrio. O seu dedo, o seu dedo direito, que no caso é o que pressiona quadrado, triângulo, x bolinha. Você vai só ficar intercalando. Quadrado, triângulo e bolinha. Entendeu? Então, pum, ó. Joguei aqui no manual, ó. Vou tentar manter a barrinha ali, ó, a birolinha azul ali, ó, no meio, tá ligado? Ó, 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 ó. Menino, menino, patife. Pulei, cansei, pum. 31.000 pontos. Entendeu? E aí é que vem o segredo, que é o quê? Você começar a combar os grind e os manual. Pô, e aí você já vai ter, ó, ponto pra caramba, porque teve o grind, nananã, 17k. Certo? E aí você vai ter que combar o grind, o manual, e eu acho mais fácil você combar com as manobras de flip, né? Com o que no caso é o quadradinho, que no caso é o chutinho no skate. Certo? Você conseguiu manter o equilíbrio e combar essas três? Já era. E aí tem vários esquemas pra você fazer. Esse mapa aqui é o mapa fechado. Os mapas abertos são mais difíceis. O mapa fechado dá pra fazer essas apelaçãozinhas, né? Que é tipo essa aqui que eu mostrei pra vocês. Então, ó, pulei, pum. Aqui, ó, pulei de novo, ó. E vai vendo os pontos dos multiplicadores ali, ó. Certo? Isso que eu tô metendo, dois flips. O certo é meter um só. Como é que é, ó? Pum, quadrado, voltei. Quadrado uma vez, voltei pro grind. Quadrado outra vez, voltei pro grind. E você precisa decorar os movimentos do grind também, tá ligado? Que isso também conta. Aí eu já caí aqui, puxei o manualzinho. Vamos forçar aqui, ó, multiplicador, multiplicador, multiplicador. Nem vou mexer. Só aqui, ó. Ei, joguei do triangulinho, pulei. Pum, 420 mil pontos. Se ligou? O mais difícil pra entrar, eu acho, que eu ainda tenho que pegar também amanhã nesse jogo, são os grabs, entendeu? Porque, na real, tu vai mandar os grabs e emendar no manual, tá ligado? Eu vou ser honesto que essa aqui é a parte que eu acho mais difícil, assim, tá ligado? Mas também não é o que dá mais ponto. É o que fica mais bonito, na minha opinião, esteticamente falando. Se você vai conseguir o stake mais bonito quando tu mandar uma dessa aqui, tá ligado? Vai ficar mais bonito. Mas não é o mais eficiente no começo. Aí, por exemplo, ó, esse aqui também é legal pra treinar, tá ligado? Eu só vacilei agora que eu apertei muito com a dada, eu flipei muito. Mas tudo bem, ó. Pum, pulou, pum, pulou. Pum. Foi. Errei ali o triangulinho. Acontece também. Esse é mais difícil de fazer, porque, né, os três são pertinho, mas pelo menos você consegue treinar também os pulos e tal, tá ligado? Eu escolhi uma playlist bem merda, ó. A playlist desse jogo é tão boa. Pô, YouTube. Pô, YouTube! Enfim, é hipocrisia. Patife não colocou a música do Tony Hawk depois de falar bem. Assiste o anúncio aí, vai. Ou paga o YouTube. Quebra essa pra mais. Enfim. 430 mil pontos ensinando pra vocês. E a hora que tu vai pegar pra valer, agora eu vou pegar mais uma pra valer. Eu não sei quanto tempo tá esse vídeo, eu perdi a noção. Dá pra fazer mais uma pra valer? Acho que eu vou mandar mais uma pra valer. Eu já vou estragar o jogo lá no começo, entendeu? Pra você não ficar caindo na lab aí de ninguém que fala que joga e não joga nada. Certo? 10 minutinhos, dá pra fazer uma. Vamos fazer uma minha? Deixa eu ganhar uns pontos aqui da minha XP. Fazer uma minha concentrada agora. Tô jogando na placa de captura, eu não liguei a TV, por isso que o cenário... Tô jogando no console, né? Tô jogando no Play 4 mesmo. E não tá aquele ângulo que normalmente fica quando eu jogo o Play 4, porque eu tô espelhando a tela no PC. Então tá com um pouquinho de delay. Mas dá pra fazer mesmo assim, certo? A gente vai começar mandando. Vou mandar a apelaçãozinha aqui em cima e a apelaçãozinha lá embaixo. Eu acho que nas duas ali a gente já consegue tirar uns 600 mil pontos. Vamos tentar. Vamos jogar aqui, ó. Pum. Agora a parada é a seguinte. Ah, Patife, quero fazer um campeonato com meus amigos. Vale apelar? Olha, eu acho que é do lado, tá ligado? Bom, mas é invacilante. Essa aqui não contou. Eu acho que é zoado se apelar assim, tá ligado? O que eu acho que se você for fazer um campeonatinho com a galera quando o jogo sair e tal, é vocês... Elegem um juiz entre vocês, tá ligado? Pra ver quem faz mais bonito. E não quem faz mais ponto, tá ligado? Porque mais ponto é meio foda-se. Eu tô errando, eu não tô aceitando meus erros aqui, tá ligado? Outra coisa que eu já vou ensinar pra vocês. Ah, foi nice, hein, mano? Os plants também dá pra fazer esse bagulho de mudar a postura, tá ligado? Nossa, tô louco pra esse jogo completo cair. Uma coisa... Isso aí. Uma coisa que é muito legal nesse mapa também é fazer as missãozinhas, tá ligado? Tem nesse mapa onde você dá pra fazer, tipo, todas as missões numa jogada só, tá ligado? Oh, carai. Oh, tô muito ansioso. Nem sei quando sai na real, tá ligado? Enfim, mano. Essa é a parada. É óbvio que tem lá sua dificuldade mesmo. Mesmo com a apelaçãozinha aqui, não é fácil, tá ligado? Você vai precisar dar uma treinada. Eu mesmo tô frio, não. Pate de fim de 12 anos. Pelo menos agora o patifinho de 12 anos não tá mais tão decepcionado, entendeu? Porque o patifinho de 12 anos tava decepcionado com o patifinho de 30 anos, que trabalha com games e passou aquela vergonha no primeiro vídeo, tá ligado? Mas era a experiência. Eu queria mostrar o game pra vocês. Coloquei as musiquinhas. Tem que perdoar. Tem que ir lá dar like. Se você não recebeu o primeiro vídeo é porque eu deixei as músicas do game. E aí o YouTube dá aquela torladinha suave. Que isso? Buguei o game. Enfim, esse é o bagulho, tá ligado? Não vai dar pra fazer um milhãozinho, não. Não vai dar 60 mil, tá bom, né? Tá bom, tá bom. O negócio é esse, rapaziada. É não errar, tá ligado? Eu vou tentar apelar aqui nesse cantinho aqui, que é mais fácil. Vou cair. Não, não caí. Certo. A linha do patifão dada, do Tony Hawk. Ah, não, errei. Deu ruim, não consegui um milhãozinho. Mas consegui uma de um milhãozinho. Tá bom. Tô no desafio dos dois milhões. Se eu conseguir dois milhões, eu aviso vocês. Um milhão é suave, como eu mostrei pra vocês. Mas eu vou tentar ainda bater o desafio dos dois milhãozinhos. Porque... Enfim, eu tenho que deixar terminar as partidas, porque eu fico dando restart. Mas enfim. Ensinado. É nóis. Gostou? Deixa o like. Desculpa a brincadeira no último vídeo. A galera que não entendeu. Ficou ofendido também? Foda-se. É nóis. Um beijo. Tamo junto. Tchau! Tchau!